Eu estou aqui mais uma vez para declarar pra vocês que será o casamento da tal que Angela com o Tom. Eu vi que no último vídeo lá que a Angela tava grave e tudo mais, teve o parto, muita gente gostou, vocês gostou demais mesmo. Então por isso eu vou tá fazendo aqui a continuação, seguindo já, né, porque a Angela, sim, vai se casar, então a gente vai se preparar aqui, tá bom? Só que ó, antes da gente fazer os nossos preparos, né, de casamento e tal, 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 sabe que a gente tem que escolher o buquê, escolher vestido e essas coisas aí, maquiar também, muita coisa a gente vai ter que fazer. Antes, eu preciso muito que vocês deixem o like aqui no começo do vídeo, tá bom? Você que tá chinesi, você que gosta da Angela, gosta de casamento, ansioso pra ver, só deixa um like, é de graça, é de graça, um like só, tá bom? E se não for inscrito ainda, se inscreve aqui porque tem muita historinha bacana pra você conhecer, tá bom? Então bora lá porque eu também não posso me atrasar pro casamento dele. Bom, antes da gente ir direto ao ponto, a gente primeiro precisa, né, cuidar da pele aqui da Angela e da bebezinha Angela, né, Porque a gente vai fazer uma coisa com a noiva, né, e também com a filha, é claro, e depois a gente faz algo com o Tom e tal, 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 até o casamento, tá bom? Vamos dar play aqui já e vamos ter que fazer os cuidados principais que a pele da Angela vai precisar. E esses cuidados vai ser primeiramente esse negócio aqui que é o quê, velho? Isso aqui é um... tá, tá, isso aqui provavelmente é uma máscara, tá? Eu vou chutar que é uma máscara. Inclusive, eu às vezes, eu utilizo algumas máscaras, né, pra tirar cravo, esses negócios aí. Enfim, ó, vamos lá, vamos lá. Agora a gente tem que passar o quê aqui nela? Calma, tem que vir aqui e colocar... Ah, pra lavar, pra tirar máscara, é isso? Eu não sei, vamos me corrigir, né, as mulheres, as meninas que estão assistindo esse vídeo aqui, porque eu sou meio ruim com essas coisas, né? Mas tá, beleza, tirou aqui, acho que aquilo ali é pra abrir os poros, né? Se eu não me engano, é isso. Tá, aí, agora tá passando mais outras máscaras... Não, e o mais engraçado é uma coisa. Mas o mais engraçado é o seguinte, porque no casamento, a noiva, ela é a única principal de tudo, tá? Porque, tipo assim, ela é a principal de tudo e o noivo é, tipo, é só um cara que vai casar com a noiva, tá? Eu penso assim. Porque, tipo assim, a noiva tem todo um processo, aí tem maquiagem, aí tem pele, tem esses negócios, esses blá, 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 e tal, tal, tal. É vestido, é escolher decoração, é escolher esse negócio. Do homem não, mano, do homem é só um terno. É literalmente um terno, preto ou branco, acabou. É isso, e o cabelo penteado, só. Tá, mas enfim, vamos continuar aqui. Vamos já passar, vamos lavar, né? A gente tem que ir passando esses cremes no rosto dela, pra ela poder ficar com a pele bem limpinha, bem sequinha, né? Ó, aqui, ó, já lavamos. E a filhinha dela, que já tá grande, inclusive, que há uns dias atrás ela nasceu, tá? Ela nasceu, vocês viram aí, foi o último vídeo do canal. Tá, agora a gente vai ter que remover essas pontinhas aqui, ó. São esses cravos que a gente tem que tirar, né? Porque é uma noiva, ela tem que tá com uma pele bonita, né? Porque muita gente vai tirar foto, fazer um monte de coisa. A criancinha ali ainda não precisa, porque ela é, né, hein? Agora vamos passar aqui uma toalha. Uma toalha aqui é uma toalha quente, tá? É uma toalha quente pra poder... Eu não sei se é quente de verdade, mas eu que tô inventando. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é pra cortar... Ah, pra cortar os pelinhos. Ah, é, vamos fazer a sobrancelha dela. Exatamente, fazer a sobrancelha dela. Isso, porque eu não pensei antes. Agora vamos passar o quê na cara? Mais máscara. Tá vendo, você tá vendo? Tá vendo? Mais máscara. E não é só na noiva, não é. Na criancinha também. Na gatinha. Tá, agora vamos colocar elas aí e deixar um tempinho, porque ela tem que, né, cuidar aí das coisas e tudo mais. Tem que deixar um tempo agindo, né? Ok, já agiu, agora tá na hora de lavar. Vamos lá lavar. Opa, que delícia. Nossa, que delícia. Ainda bem que não sou eu que tô no lugar dela, porque aqui tá um frio. Se essa água viesse na... Deixa eu ver aqui. Uou, tá top. Tá top, tá top, top, top. Já dá pra casar aqui? É isso? Não, não acabou. Meu Deus. Gente, espera aí. O que é aquilo ali? Calma aí. Desses negócios todos aqui, eu sei que um se chama batom. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar aqui esse batom aqui, ó. Ai, meu Deus. O que eu faço? Eu tenho que passar na boca dele. Ah, tá, batom. Tenho que pegar esse... Ah, isso aqui é as coisas que a gente fez, ó. Tá, tá bom. Tá bom, é isso, é isso. Agora... Ah, agora tem que escolher a roupa, né? Agora tem que escolher a roupa. Vamos lá, velho. A roupa, o cabelo. Deixa eu ver esse cabelo. O que vocês fazem desse cabelo, gente? Ó, na menininha pode ser esse? Olha, tem vários. Vou deixar... Hum... Calma. Vamos escolher um que seja bonito de casamento que combine com a noiva, né? Vamos ver aqui. Opa! Opa, esse daqui tá top, tá top. É só um dia normal mesmo que ela vai... Tá, tá meio... Eu acho que eu vou deixar esse aqui. Eu vou deixar esse aqui e o outro... É, ó. Porque ela é criança, eu vou deixar. É um óculos. É, porque ela... Não vai ser o dia do casamento aí, entendeu? Ela vai só, tipo, fazer umas compras e tudo mais. Pronto, agora... Ok, tá ótimo. E aí sim a gente parte direto pro casamento, cerimônia e tudo mais. Porque eu já... Mano, eu já quero... Eu tô louco. Tô louco pra isso. Bom, tá bom. Agora vamos direto para a tão esperada hora, que é o casamento. Exatamente. Vamos pro casamento. Mas a gente vai ter que fazer as decorações e tudo mais. Bora lá. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, comenta casamento perfeito. É a palavra secreta. Eu vou dar chuva de coraçõezinhos aí em quem comentar casamento perfeito, tá bom? Não esquece do like também. Tá, bora lá. A Ângela já tá aqui, já tá... Mano, já tá... Já tá preparada. Já tá no clima aqui pra fazer esse casamento que eu não vejo a hora de acontecer, tá bom? E a gente vai ver quem que vai ser o noivo da Ângela. Quem aí acha... Quem... Quem vai saber aqui... Enfim. Enfim. Comenta aí nos comentários, eu quero saber, tá? Bom, vamos escolher agora o vestido da noiva, velho. Eu vou... Mano, eu vou escolher baseado no que eu achar bonito, tá bom? Porque talvez você pode achar feio, mas eu vou achar bonito, ó. Eu acho que esse daqui vai... Deixa eu ver. Esse daqui, ó, vai combinar mais com o casamento. Agora um colar. Hum... Colar aqui vai ser essencial, velho. Se eu colocar esse colar aqui, esse colar vai ser bom porque ele vai combinar com o vestido dela. Mas se eu colocar esse colar que tem a corzinha rosa, vai combinar um pouquinho também com os buquês e tudo mais, né? Tá vendo? Mas eu acho que ainda assim esse daqui combinaria mais, tá? Quem pensa assim também, comenta aqui nos comentários. Bom, sapato. Sapato, o que que vai ser? Deixa eu ver. Nossa, esse branco aqui tá muito lindo, velho. Sério, esse branco aqui, eu achei... Mano, eu achei bonito. Ou esse aqui, galera, pra combinar com o vestido? Eu acho que eu vou pegar esse aqui pra combinar com o vestido, velho. É melhor. É melhor, né? Tá bom. Agora, ó. Vamos ver aqui agora a parte do véu da noiva, velho. O véu da noiva. Não, esse aqui, eu não sei, velho. Eu acho que, ó, esse daqui tá mais... Tá, calma aí, que eu sou indeciso, velho. Eu sou muito indeciso. Eu vou colocar esse aqui, ó, galera. Meu Deus do céu agora. Esse aqui. Pronto. Esse daqui vai ser o véu da noiva. Por quê? Por causa que a cor do véu, né? Que é branco e tal. E as pedras que tem vai combinar com o buquê. Eu acho... Assim, eu acho que na minha opinião vai ficar um arraso. Fica um arraso. De verdade, já tá pronto aqui agora. Tá bom? Vamos próximo aqui agora. O que que temos que fazer? Obrigado. Você pode me ajudar a decorar a cerimônia? Claro, Ângela. Por que não? Aliás, eu tô aqui pra isso. Bom, vamos lá fazer a decoração da cerimônia. Meu Deus do céu. Galera, olha isso aqui, velho. Quem foi que arrumou o tom, velho? Meu, o tom tá, tipo, muito arrumado, velho. Olha isso aqui. Caraca, nem precisou da minha ajuda. Tipo, é literalmente isso. Não precisou da minha ajuda porque ele já tá super chique e arrumado. Vamos lá. Vamos decorar aqui. Vamos mudar isso aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar... Vamos ver. Opa, opa, velho. Esse aqui eu gostei. Esse eu gostei porque, ó, ficou um branco bem chique. Agora, a parte das flores. As flores eu acho que tem que combinar muito com o tema da noiva, velho. Deixa eu ver. Opa, esse aqui tá top. Esse tá top. Tá top de verdade. Agora, a parte das decorações aqui pros convidados, né? Deixa eu ver. Cara, ó, eu acho que esse daqui, galera, vai ficar bom, velho. Isso aqui não vai combinar com as flores. Eu teria que pôr umas flores assim pra poder deixar desse jeito. Esse jeito aqui tá combinando com o vestido dela. Só que eu não gostei muito, não, pra ser sincero. Tá, vai sim, vai sim que tá chique. Eu gosto de um casamento assim mais formalzinho, entendeu? Então vai ser assim. Já que eu, tipo, né, eles me convidaram pra ser o padrinho. Eu tô ajeitando, eu sou padrinho. Não posso fazer nada. Agora, vamos lá. Opa, vamos ver agora aqui. Cadê? Nossa, esse daqui tá chique, velho. Esse daqui tá chique. E agora, a Costina. Nossa, meu. O casamento mais perfeito da fase da Terra. Vocês estão preparados para ver esse incrível e belo casamento do Tom e da Ângela? Bom, primeiro de tudo, eu preciso perguntar... Não, calma aí, não acabou não. Bom, Ângela. Bom, primeiro de tudo, o casamento é uma obra divina de Deus, né? É uma obra, né? Os dois ali se juntam, né? Pra se unir. Então, eu queria fazer essa pergunta para os dois. Bom, primeiramente para o Tom. Tom, eu queria que você se declarasse para a Ângela. Exatamente, se declare para a Ângela e expresse o seu amor que você tem pela sua noiva. Bom, Ângela, eu queria dizer, primeiramente, muito, muito, muito. E eu tô muito feliz por ter que me casar com você. Bom, eu espero que a gente possa ser uma família muito feliz, né? E é isso. Muito obrigado aos amigos. A do clube que tá chique de caramento. Eu te amo, Ângela. E, Ângela, pode me beijar? Não, não. Palmas, palmas. Salva de palmas aí para o depoimento dele. Foi muito bom. Agora é a sua vez. Ângela, e aí, você aceita ou não aceita o pedido do Tom? O que você tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é que, bom, eu aceito sim. Eu te amo muito, te amo muito, Tom. Eu tô até um pouco nervosa. Eu não sei o que falar direito, mas eu aceito. Tom, eu te amo muito. A gente vai ter muitos mais filhos ainda, tá bom? Vamos ser muito felizes. Que bom, que bom, que bom. Olha só que maravilha. Salva de palmas aí para ela também. Muito top. Agora chegou a hora mais esperada, que é o seguinte. Tom, você aceita se casar com a Ângela? Ô, claro, mas é claro que sim. Agora, Ângela, você aceita se casar com o... Mas é claro que eu aceito. Uhul! Caraca! Bom, esse foi o casamento dos noivos. Meu, eles estavam lindos de verdade. Comentei de 0 a 10 qual foi a nota do seu casamento, tá bom? Agora você que tá assistindo aí agora, eu não tenho aqui um bolo pra te dar, mas... Não tinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse casamento. Tchau. 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 Tchau.